A chuva cai, leva todo o mal embora Agradeço, engrandeço, o milagre é o agora Levanta e vai, o que passou não volta mais Sentir de menos é o mal que tu te faz Sem dor é impossível ter a glória O sofrimento é um mestre na trajetória A tua coragem te mantém firme nesse mundão Levanta e vai, é meu conselho de irmão E eu vou cantar tudo aquilo que acredito Sentimento que ecoa para além do teu ouvido Falo de espírito, meu canto é lírico Sentir tua emoção tocar teu perispírito Falo de fé, pois sem ela nada seremos Falo de amor, pois só assim me sinto pleno Falo do bem, pois só assim apago o mal Somos o sol e brilhamos no temporal E nós caímos para aprender como se anda E nós desistimos para aprender como se ama Andamos na corda bamba vendo esse milagre Levando que em meio ao caos, essa vida ainda vale Então reage, vai pra cima e reage E nunca é tarde, meu mano, muita coragem Silêncio serve pra ouvir a tua alma sussurrar E caso você cair, seja só pra descansar Dentro do ringue é você contra tu mesmo A dor que tu carrega, eu também levo no peito Toda essa labuta faz parte dessa luta Tira o véu da ilusão, há um céu depois da chuva Levante e vai, não olhe para trás A intenção que tu carrega, é a vida que terás Vou fazendo o que eu posso, aquilo que acredito Vejo vocês no topo, caminhando ao infinito A concarra e a coragem, com os de verdade Vocês já sentem a mentira, então se esquiva da maldade E só pra ressaltar, nada somos sem humildade Agradeça e sinta a vida, aprecie cada detalhe Deixe o registrado, meu tesouro mais sagrado Esse é meu legado, o LP vai tocar alto Tá vendo nós lá em cima, vibrando naquele palco Se quer eu posso e nada pode dar errado Levanta e vai, o maior dia já nasceu Levanta e vai, encontre seu apogeu Levanta e sai, o maior dia já nasceu O sol brilha pra todos e hoje ele é todo seu Levanta e vai, o maior dia já nasceu Levanta e vai, encontre seu apogeu Levanta e sai, o maior dia já nasceu O sol brilha pra todos, mas hoje ele é todo seu O sol brilha pra todos e hoje ele é todo seu Levanta e sai, o maior dia já nasceu O sol brilha pra todos e hoje ele é todo seu Amém. Amém.